Soltou, relaxa. Outro lado. Tira a garupa inteirinha pro outro lado. Soltou. Volta no lugar de lado. Sai a frente só. Parou. Volta com a frente pra lá agora. Vamos mudar? É. Parou. Agora a ladeia. Soltou. Relaxa. Solta a rede. Deixa ele parar. Parabéns, Eliane. Isso aí, meu carro. Isso aí é curso Mauro Leite e Rocha Manchu.